Música Mapa da Dengue no Brasil, 48 municípios estão em situação de risco. Desmatamento na Amazônia tem o menor nível desde 1988. Quem economizar energia elétrica nos horários de pico vai pagar menos no ano que vem. E veja também. Empresas brasileiras exportadoras de bens industrializados terão de volta parte do que pagaram impostos. Poderão receber em dinheiro o crédito acumulado neste mês de dezembro com as vendas ao exterior. Ou poderão abater parte do valor dos impostos federais cobrados na hora da produção. Pesquisa do IBGE mostra que mais de 50 milhões de brasileiros vivem em áreas próximas ao litoral. O NBR Notícias começa agora. Música Olá, boa noite. Boa noite. 48 municípios brasileiros correm o risco de uma epidemia de dengue. É o que mostra um levantamento divulgado hoje pelo Ministério da Saúde. Mais de 4 milhões e meio de pessoas estão em áreas com possibilidade de proliferação da doença. O governo vai reforçar o alerta antes do período de chuva. Dos 561 municípios pesquisados, 48 correm risco de enfrentar uma epidemia da dengue. 236 estão em alerta e 277 apresentam índice satisfatório. O estudo revela que 4 milhões e 600 mil pessoas estão em áreas de risco. A situação é mais grave em três capitais. Cuiabá, no Mato Grosso. Rio Branco, no Acre. Porto Véria, em Rondônia. Além dessas, outras 14 capitais estão em estado de alerta. Para prevenir uma epidemia, o Ministério da Saúde lançou uma campanha nacional que vai reforçar o alerta nos meios de comunicação. O risco de hoje chama a atenção de todos os municípios do país para se preparar para o período epidêmico da dengue. Quem está em baixo risco tem que intensificar as ações para continuar em baixo risco. Quem está com situação de alerta de infestação tem que agir ainda de forma mais intensa e agora conhece quais são os utensílios, conhece quais são os focos do mosquito, sabe que mais de 80% dos focos estão dentro da casa das pessoas para poder mobilizar a comunidade. E quem está em risco iminente de surto tem que não só se preparar nos serviços de saúde, mas buscar agir nesse momento. Porque a partir de janeiro e fevereiro, quando aumenta a temporada de chuvas, se não agir agora, pode aumentar ainda mais a infestação na sua cidade. De acordo com o Ministério da Saúde, o ovo do mosquito da dengue sobrevive por quase um ano. Por isso é fundamental a mobilização da sociedade com medidas simples para prevenir a doença durante o verão. A pessoa tem que estar alerta para o que armazena água. Caixa d'água é muito importante. As pessoas às vezes passam meses sem ver a caixa d'água, ela pode estar destampada. A calha que recolhe água da chuva do telhado pode estar entupida agora com as folhas que caíram. Qualquer depósito que tenha no quintal, uma garrafa destampada, uma latinha, um saco plástico, qualquer coisa que possa acumular água pode virar um criador. Então, cada família se estima que leve de 15 a 20 minutos no máximo para que ela revive a sua própria casa e elimine os criadores. Até o final de novembro, foram notificados 742 mil casos suspeitos de dengue em todo o país. Em comparação com o mesmo período do ano passado, houve uma redução de 25%. As informações detalhadas sobre a incidência de criadouros do mosquito Aedes aegypti podem ser obtidas na internet no portal do Ministério da Saúde. Quem economizar energia elétrica nos horários de pico vai pagar menos. As distribuidoras vão oferecer tarifas diferenciadas, mais baratas nos horários em que o sistema é menos utilizado e mais altas quando o consumo é maior, como por exemplo, entre as 6 da tarde e as 9 da noite. A chamada tarifa branca começa no próximo ano até 2014. Na casa da Dona Maria moram cinco pessoas. O marido e os dois filhos só estão em casa de noite. Durante o dia, ela cuida do neto, que adora ver televisão e brincar no computador. A última conta de energia veio quase R$ 85. Dona Maria está sempre atenta, preocupada com a redução dos gastos. Passa o roupa uma vez na semana, lava uma vez na semana. Quando os meninos vão abaixo do chuveiro, é rápido, rápido, aí ele sai. É assim, economiza o máximo possível, né? A partir do ano que vem, as distribuidoras de energia vão oferecer aos investidores a opção de tarifas diferenciadas por horário de consumo, mais baratas nos períodos em que o sistema é menos utilizado e mais alta nos horários de pico, entre 6 da tarde e 9 da noite. Serão três tarifas diferentes num dia. De segunda a sexta-feira, o consumidor pagará metade do valor da tarifa convencional na maioria das horas do dia. Uma outra mais cara será cobrada no horário em que o consumo de energia atingir o pico máximo, no início da noite. E a terceira tarifa, intermediária, será entre esses dois horários. Nos finais de semana e feriados, a tarifa mais barata será empregada para todas as horas do dia. Poderão optar pela tarifa branca os consumidores residenciais, também chamados de baixa tensão, segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, o grande vilão do consumo de energia nos horários de pico são os chuveiros. Tem que tirar o consumo das 18h às 21h, esse chamado período de ponta. E o grande vilão brasileiro é o chuveiro elétrico. Não tomar banho, deixar para tomar banho um pouco mais tarde e tal. Se você conseguir fazer isso, você vai ter uma redução significativa no seu consumo de energia elétrica e, portanto, na sua conta. A tarifa branca será opcional. A expectativa da ANEEL é de que esse novo mecanismo possa reduzir em até 60% o valor da conta de luz. Para sair do papel, a nova sistemática depende da substituição dos medidores mecânicos, o velho relógio de luz, pelos eletrônicos. Assunto que ainda está em estudo pela ANEEL. A mudança nos aparelhos não terá custo para o consumidor. Rolione Aguiar aguarda ansioso pela tarifa branca. Ele tem dois empregos e praticamente vive fora de casa. Lava roupa uma vez por semana e passa só de madrugada. E ainda usa lâmpadas econômicas. A conta de energia não passa de 15 reais. Se a gente tiver no pessoal a usar menos, iremos com certeza fazer menos barragem, fazer menos hidrelétrica e isso em contar que economiza no bolso. Quase 570 mil contribuintes tiveram as declarações do Imposto de Renda deste ano retiradas na chamada Malha Fina. A Secretaria da Receita Federal informou que a maior parte dos que caíram na Malha Fina omitiram rendimentos. Mas o volume de declarações retidas neste ano representa uma queda em relação ao ano passado, quando foram registradas 700 mil retenções. A Receita informou também que serão abertas as consultas ao sétimo e último lote do Imposto de Renda nesta quinta-feira. As informações podem ser acessadas na internet. Até o final do ano, o Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural pretende entregar 54 mil documentos civis, trabalhistas e previdenciários às mulheres que trabalham no campo. O projeto conta com nove unidades móveis que vão percorrer 139 municípios da região nordeste do país e do norte de Minas Gerais. O repórter Paulo La Salva está ao vivo com o ministro do Desenvolvimento Agrário, Afonso Florenci, tem as informações. Boa noite, Paulo. Boa noite, Lúcia. O Governo Federal considera o Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural fundamental. É por meio dele que milhares de trabalhadoras rurais conseguem obter documentos básicos, como, por exemplo, o RG, e assim acessar políticas públicas e crédito para viabilizar a produção no campo. Boa noite, ministro. Muito obrigado pela sua presença. Ministro, como que essas trabalhadoras rurais podem acessar o Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural? Bom, o programa realizará agora em 139 municípios, em 13 territórios, mutirões. E nós temos a expectativa de atender 54 mil mulheres até o final deste ano. E esses mutirões têm divulgação na imprensa regional. São territórios do Nordeste, onde o Brasil Sem Miséria está sendo implantado, e do Norte de Minas. E com a ampla divulgação, as trabalhadoras rurais saberão em que praça, em que localidade do seu município o mutirão será realizado, e poderão a ele se dirigir. O Programa Nacional de Documentação do Trabalhador Rural funciona como, por exemplo, a busca ativa para o Brasil Sem Miséria? Ele é um instrumento fundamental para viabilizar a busca ativa. Um dos instrumentos básicos da busca ativa é a utilização dos cadastros, da Declaração de Aptidão ao PRONAF e do Cadastro do Bolsa Família. Muitas trabalhadoras rurais, assentadas de reforma agrária, populações catadoras, quebradoras, ribabaçu, marisqueiras, pescadores, precisam, às vezes, do próprio registro civil para, posteriormente, terem acesso a documentos de acesso previdenciário, a própria Declaração de Aptidão ao PRONAF, a DAP, ou mesmo ao Cadastro do Bolsa Família. Então, um dos instrumentos fundamentais são esses cadastros. E para ter acesso a esses cadastros, é preciso também ter o registro civil. Então, de fato, o programa é fundamental, o PNDTR, o Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural, é fundamental para o Brasil Sem Miséria. Qual é o balanço que o senhor pode fazer do programa desde 2004, quando ele foi criado? Bom, esse é um programa muito importante, criado em 2004, no mandato do presidente Lula. Ele já atendeu aproximadamente 750 mil mulheres e emitiu aproximadamente 1 milhão e 800 mil documentos. Portanto, um programa de larga cobertura e permitindo a cidadania básica pelo Brasil afora, inclusive fazendo um trabalho de divulgação dos instrumentos legais disponíveis de combate à violência contra mulheres. Então, ele, além do acesso à documentação, ele leva um conjunto de informações fundamentais para a cidadania. O balanço é amplamente positivo. Agora, no contexto do programa, vários arranjos produtivos foram formados em diversas regiões do país, mas esses arranjos produtivos, eles não têm CNPJ, ou seja, não têm uma razão social. O programa também vai passar para essa vertente daqui a algum tempo? O programa já atende uma dimensão relacionada à produção, que é, por exemplo, a própria emissão da DAP, a emissão do bloco de notas e a parceria do MDA com outros órgãos federais e outros ministérios é fundamental para que não apenas os documentos específicos de acesso a políticas públicas do MDA, mas também de outros serviços públicos e, obviamente, para a organização econômica da agricultura familiar. Então, essa ação integrada dos ministérios e outros órgãos federais é muito importante e já atinge essa dimensão mais de documentação para acesso a políticas públicas e da organização econômica da agricultura familiar. A partir de hoje, responde interinamente pelo Ministério do Trabalho o secretário-executivo Paulo Roberto do Santos Pinto. Carlos Lupe pediu demissão neste domingo. A Secretaria de Imprensa da Presidência da República confirmou a saída do ministro. Em nota, a presidenta Dilma Rousseff agradeceu a colaboração, o empenho e a dedicação de Carlos Lupe. Hoje, no programa Café com a Presidenta, Dilma Rousseff fez um balanço do programa Minha Casa Minha Vida. Para a presidenta Dilma, o programa é o sonho da casa própria se tornando realidade para os brasileiros. O Minha Casa Minha Vida 2 contratou só este ano a construção de 354 mil moradias em todo o Brasil. Esse número se soma a 1 milhão e 5 mil casas e apartamentos contratados na primeira fase do programa no governo do presidente Lula. Além disso, também em 2011, já foram concluídas as obras de mais de 400 mil casas e apartamentos. E temos mais de 500 mil ainda em obras. É o sonho da casa própria, o sonho de muitos brasileiros e brasileiras se tornando realidade. Só na segunda fase do programa, serão 125 bilhões e 700 milhões de reais para a construção de 2 milhões de moradias. Até 2014. Os investimentos na construção civil beneficiam a todos nós, porque esse é um setor que gera muitos empregos. Ele ajuda a manter o mercado de trabalho aquecido, mesmo com a crise econômica internacional que está afetando os Estados Unidos e os países da Europa. Neste ano, por exemplo, até outubro, o setor já abriu mais de 309 mil vagas. Com mais empregos e com mais consumo, a economia se mantém em crescimento. Para essas famílias, a maior parte da casa será paga pelo governo. A família que ganha menos de 500 reais vai pagar uma prestação de 50 reais por mês. Quem ganha mais vai comprometer apenas 10% de sua renda. Nos dois casos, as prestações serão pagas durante 10 anos. E a diferença entre o valor pago e o custo da casa fica por conta do governo. Ninguém acumula dívida. Para aquelas famílias com renda até 3.100 reais, o governo também está subsidiando, ou seja, pagando em média, por cada casa, 23 mil reais. Para as famílias que recebem até 5 mil reais, os juros serão mais baixos, em torno de 8% ao ano. E, além disso, o governo vai pagar os seguros, que fazem parte desse tipo de financiamento e que, geralmente, pesam muito nas prestações. Foi assinado hoje o convênio para a elaboração do projeto para a construção do Canal do Xinguó, em Aracaju, capital de Sergipe. O investimento nesta etapa será de 15 milhões de reais. O custo total da obra gira em torno de 2 bilhões e 400 milhões de reais. Mais de 170 mil moradores da região devem ser beneficiados. O canal, com 305 quilômetros de comprimento, vai passar por Canindé do São Francisco, Poço Redondo, Porto da Folha, Monte Alegre de Sergipe e Nossa Senhora da Glória. E vai permitir diversas atividades produtivas, como agricultura irrigada e pecuária. Empresas brasileiras exportadoras de bens industrializados, como computadores, móveis e eletrodomésticos, terão de volta parte do que pagaram em impostos. A devolução vai ser de 3% sobre o valor das vendas e faz parte da política industrial lançada pela presidenta Dilma Rousseff em agosto deste ano. Regulamentada na semana passada, a medida promete estimular o consumo e dar novo vigor à indústria brasileira. Entre as medidas anunciadas na semana passada para assegurar um crescimento da economia de 5% no ano que vem e enfrentar a crise financeira internacional, o governo regulamentou uma medida prevista desde agosto de incentivo à indústria nacional e às exportações. Por meio do Reintegra, regime especial de reintegração de valores tributários para empresas exportadoras, brasileiros que exportam vão utilizar 3% dos ganhos com as vendas ao exterior para refinanciar a própria produção. Em janeiro do ano que vem, os exportadores vão ter a primeira oportunidade de se beneficiarem do Reintegra. Eles poderão receber em dinheiro o crédito acumulado neste mês de dezembro com as vendas ao exterior ou poderão abater parte do valor dos impostos federais cobrados na hora da produção. Todos os tributos administrados pela Receita Federal podem entrar na conta para abatimento. É o caso, por exemplo, do imposto sobre produtos industrializados e o imposto sobre serviços. Mas a regra só vale para as vendas de bens industrializados ao exterior, um total de 8.500 produtos. No ano passado, considerando tudo aquilo que foi exportado nos códigos, nos itens que são contemplados pelo Reintegra, nós atingimos exportações de cerca de 80 bilhões de dólares. Enfim, considerando uma desoneração de 3% sobre esse valor e considerando o câmbio médio também do período, essa desoneração seria de pouco mais de 4 bilhões de reais, não é? 4,2 bilhões de reais. O governo já fez as contas e tem espaço fiscal para a renúncia de receitas com o Reintegra, até porque a medida ganha mais importância com o agravamento da crise econômica internacional. De acordo com a sistemática vigente hoje, uma exportação brasileira de produto manufaturado ainda carrega, ainda leva consigo resíduos de impostos que não precisariam ser exportados. Então, o regime foi concebido tendo em vista fôlego fiscal e margem de manobra concebido não apenas pelas regras internacionais, mas também pela legislação brasileira. Os exportadores brasileiros serão beneficiados com a medida a cada três meses, quando forem realizar as vendas ao exterior. O abatimento dos impostos federais deve ser solicitado junto à Receita Federal. Quem teve ranceníase e sofreu isolamento e internação compulsórios até 31 de dezembro de 1986, tem direito a uma pensão especial do governo. Hoje, mais de 7 mil pessoas já recebem o benefício mensal no valor de R$ 954. A Secretaria de Direitos Humanos analisa 1.500 processos de requerimento do benefício. Ao vivo, a repórter Priscila Machado tem os detalhes. Boa noite, Priscila. Boa noite, Lúcia. O direito à indenização aos ex-pacientes constam de uma resolução do Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas. Sobre o assunto, eu converso com Michele Ledur, da Secretaria de Direitos Humanos. Quanto é essa pensão e quem tem direito? Bom, hoje o valor da pensão está de R$ 954 e o primeiro pagamento é retroativo a maio de 2007. As pessoas que têm direito são as pessoas que sofreram com essa política de isolamento. Até 86, até o ano de 86, elas ficaram isoladas nos antigos leprosários, hoje conhecidos como os hospitais Colônia. E exatamente como era essa medida? Por que elas ficavam isoladas? É, essa política de isolamento era devido ao contágio, né? As pessoas, então, ela era antiga lepra, conhecida como antiga lepra, então as pessoas tinham medo e essa política foi instaurada na época de Getúlio e aí eles isolavam, colocavam essas pessoas nos hospitais. Quem contraia a doença ia para o Hospital Colônia. Agora, quem tem direito precisa comprovar, precisa procurar quem para poder receber? Bom, a comissão, ela está na Secretaria de Direitos Humanos, tá? É só entrar no site da Secretaria e os documentos que essas pessoas precisam de ter são o requerimento preenchido, devidamente preenchido e assinado, documentos de identificação, como RG e CPF autenticado, comprovante de residência e a documentação hospitalar. Pode ser a ficha epidemiológica e clínica, ficha social, guia de internamento, registro nos livros. Como os antigos hospitais colônias se assemelhavam às cidades, então também tinham escolas, tinham igrejas, então qualquer documento auxilia na comprovação. Perfeito. E agora, como é que está hoje os direitos das pessoas que vivem com ranceníase no Brasil? Ainda precisa ter muitos avanços para essas pessoas? Bom, a doença, ela tem tratamento e tem cura, né? Então, hoje as pessoas procuram a saúde e têm o tratamento adequado. Agora, eu acredito que o grande desafio é a discriminação contra essas pessoas, porque elas são discriminadas nas escolas, ah, você é filho de ex-sanceniano, ou você é discriminado no seu próprio bairro. Então, eu acho que o grande desafio hoje é o fim dessa discriminação. Obrigada pela entrevista. Mais informações no site da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Lúcia. Obrigada, Priscila. A região amazônica perdeu quase 6.300 km² de floresta entre agosto de 2010 e julho de 2011, mas registrou a menor taxa anual de desmatamento desde o início do levantamento, em 1988. Entre agosto de 2010 e julho de 2011, a Amazônia perdeu cerca de 6.200 km² de floresta. A taxa é 11% menor do que a registrada no ano anterior. 2011 registra também o melhor resultado desde que a região passou a ser monitorada, em 1988. O efetivo compromisso de fazer cumprir aquilo que a Política Nacional de Mudanças Climáticas estabeleceu, que é a redução das nossas metas, a redução das emissões em torno das metas que foram estabelecidas em lei no Brasil, e mostrando que nós temos a menor taxa de desmatamento da história desde que começou esse monitoramento. No primeiro trimestre do ano, os números indicavam um forte aumento do desmatamento na Amazônia. Para reverter essa situação, o governo criou um gabinete de crise, envolvendo diversos órgãos do governo. É uma grande vitória, principalmente pela forma como nós começamos o ano com a primeira avaliação de janeiro-abril, que apontava para o risco de um aumento. E, de fato, havia um processo em curso que foi detido pela competência dessa coordenação que o Ministério do Meio Ambiente, na pessoa da ministra Isabela, junto com o IBAMA, a Polícia Federal, e todas as forças, Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional. Nós ainda apresentamos resultados em alguns estados que são extremamente sensíveis. O fato do estado de Rondônia apresentar 100% do aumento do desmatamento é algo que precisa ser esclarecido e precisamos entender quais são as causas que estão, na realidade, determinando essa mudança de perfil. Acho que nós temos um trabalho muito grande a ser feito daqui para frente, não só de continuar reduzindo o desmatamento, mas de trabalharmos questões que são essenciais em parceria com os órgãos que fazem parte da Comissão de Combate dos Crimes Ambientais, mas trabalhando a questão da inteligência... Até 2014, o governo federal vai lançar três novos satélites para melhorar o monitoramento da Amazônia. Um deles será 100% nacional. O investimento total ultrapassa R$ 1 bilhão. Com esses novos equipamentos, vai ser possível monitorar pequenas áreas de floresta e tornar mais eficiente o combate ao desmatamento. Mais de 50 milhões de brasileiros vivem em áreas próximas ao litoral. E para preservar e divulgar essas zonas costeiras, o IBGE divulgou um atlas. A ideia é buscar também o uso racional da biodiversidade marinha. Mais de 50 milhões de pessoas moram próximas do litoral do país. O número representa 26,6% da população brasileira. Nos municípios da zona costeira, boa parte do mercado de trabalho depende do turismo, da produção de petróleo e gás natural e da pesca. No caso do comércio de peixes, crustáceos e moluscos, a balança comercial, que é a diferença entre a exportação e a importação, está negativa. Ainda de acordo com o IBGE, dos 463 municípios da zona costeira, 9,2% são usados para descansar no fim de semana e férias. A proporção é ainda maior em cidades como o Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Passa dos 30%. E a presença do homem na costa tem causado sérios impactos no meio ambiente marinho. No Atlas, o Instituto recomenda que se defina melhor quais as áreas de importância biológica para a preservação. Para mais informações sobre o Atlas Geográfico das Zonas Costeiras e Oceânicas do Brasil, basta acessar a página do IBGE na internet. E nós ficamos por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Uma boa noite para você. Lembre que as reportagens do jornal estão na internet. Uma boa noite para você e até amanhã. Continue com a gente, a NBR e a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.